Data Galáctica 2000XX Nos confins do espaço, encontra-se um planeta à beira da ruína. O nome do planeta é Kou Pai. Devido a uma população em crescimento, apetites vorazes e uma falta básica de planejamento, os habitantes de Kou Pai quase esgotaram seu suprimento de alimentos. Sua única esperança é encontrar outro planeta com matéria comestível. Consequentemente, eles enviam naves de exploração não tripuladas, chamadas pardais, para o espaço. Para sua consternação, a busca está se mostrando infrutífera. Justo quando estão prestes a desistir, a última nave relata uma descoberta miraculosa. Eles se mobilizam para investigar o planeta, ao qual dão o nome de PNF-404. A última esperança dos Kou Pais repousa em três intrépidos. Finalmente, a jornada de 279 mil anos-luz está chegando ao fim. Mas ao iniciar a sequência de pouso, algo terrível dá errado. Um número 1.